Mano, e esse rolê de fofoca, Regis? Porque... Cara, eu detesto isso, cara. Mas não virou um business pra alguns artistas? Claro que virou! Claro que virou! Hoje, hoje, hoje... Não artistas de verdade, mas pseudo-artistas alimentam a imprensa com essas fofoquinhas. Porque hoje você tem uma... Uma pseudo-imprensa, uma pseudo-mídia, completamente ajoelhada perante as assessorias de imprensa desses artistas, cara. Então, essas coisinhas, esses sitezinhos, ah, fulano foi visto de mão dada entrando com não sei quem, não sei o quê. Cara, as fotos e o texto é mandado pela própria assessoria de imprensa do pseudo-artista. E você vai ver as notinhas, a galera copia e cola. Claro, é! Em todo lugar é a mesma coisa. Tanto que, inclusive, você pode fazer um teste. Se você... Se alguma assessoria dessas soltar uma nota com um determinado erro de uma letra, ninguém vai perceber e vai replicar a nota com esse mesmo erro. Porque é Ctrl-C e Ctrl-V. Ctrl-C e Ctrl-V. Sim, já vi muito isso. Muito isso. Quando eu falei pra você que eu trabalhei com guia cultural... Nossa! Pô, de lei, era de lei. Você entrava a descrição, você pegava a descrição do evento com um adjetivo. O incrível show maravilhoso do artista fantástico e talentoso. Cara, você pensa que eu não vou dar os nomes aqui? O pessoal do UOL tem hoje uma sessão chamada Splash. Esse nome é ruroso, né? Que é de subcelebridades. Esses caras, bicho, quando vão fazer qualquer coisa relacionada à cantora flopada internacionalmente, que começa com A e termina com Nita, se referem a ela como uma patroa. Ah, a patroa tá demais. Como assim patroa? Toda vez que eu falo isso, eu sinto uma coceira nos dedos, cara. Engraçado isso, né? É curioso, né? Sinto uma coceira nos dedos. Eu sinto depois de lavar com um sabonete especial. Que coisa incrível, né? A própria Luisa Sonza se aproveitou, né? Do rolê do Chico Moedas lá pra... Meu amigo, meu amigo e minha amiga. Esses departamentos de subcelebridades, de entretenimento, tem regras. Regras, inclusive, que dizem que não se pode criticar determinados artistas. vocês sabem do que eu tô falando. Vocês que trabalham e estão assistindo aqui o nosso... Vocês sabem do que eu tô falando. O pessoal jogou aqui no chat falando muito da Choquei, né? Acho que o Choquei é um... Não sei se... O que que é isso? Desculpa. Pô, que é muito bom. Pô, não acredito que eu sou a pessoa que vai introduzir a Choquei pro registrado. Você não sabe o que é Choquei? O que é Choquei? Ah, é um perfil de fofoca do Twitter, é isso? Bombadaço. Ah, eu já sei. Gigante, gigante, gigante. De vez em quando... O pessoal me manda, às vezes, pra eu comentar determinadas coisas. Tu não falou da Choquei ainda? Pauta boa pra você nos seus vídeos, hein? Como é que é? Você não falou da Choquei no seu canal ainda? Ah, eu tenho mais o que fazer, bicho. Ah, pô. Essa pauta boa pra você. Eu prefiro fazer um vídeo no meu canal comentando do Sampaio Correio e remo segunda-feira à noite chovendo e eu lá no estádio fazendo ola sozinho. Mas eles movimentam e é uma bala. Movimenta o quê? É que assim, a Choquei é da Mind, que é da Preta Gil, que cuida da Luísa Sonza. Tá explicado. Preta Gil, né? Tá explicado. Esse que você acabou de assistir foi um corte do podcast com o Regis Tadeu. Pra assistir ao episódio completo, clica aqui do lado. Não esquece de se inscrever no nosso canal e é nóis. Valeu!